...nossas coisas, porque assim todas as coisas ele é crescente em nós. Diz a palavra do Senhor, vamos nos capítulos 14, versículo 6 e 10. Josué, filho de Núm, de Calé, filho de Jeconé, feitos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a pregação dos filhos de Israel, dizendo A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agarrar de nós, e tanto nos fará entrar nesta terra, e nova dará, terra que humana leite e merda, tanto somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão os povos podemos demorar, que tiramos o tempo do seu amado, o Senhor é conosco, não os temais. É isso que é bom que está adorado? Isso é Ele. O lugar onde o Senhor Deus quer colocar você? Isso é Ele. O lugar onde Deus vai colocar você? Existem problemas que você jamais se pregou? Isso é Ele. Existem grandes que quem sabe vão ficar adorado. Mas não se preocupe, porque se Deus se controlará, é Ele que vai te dar embora em nome de Jesus. Bem, o que está acontecendo nesta noite? Eu estava também dando a palavra do Senhor. Nesta noite, quando nós lemos a palavra do Senhor, em Números capítulo 14, nós podemos perceber a conquista da terra prometida, aonde Moisés envia 12 espias, 12 homens, para ensinar a terra. Esta tal prometida por Deus ao povo que vivia aprisionado ou troca no Egito. Um povo aonde não possuía nada, um povo ao qual trabalhava, trabalhava, e tudo o que eles faziam, produziam, era para estar a óssea alimentar. Mas a Bíblia nos conta que Deus então enviou Moisés para livrar esse povo do cativeiro, e Deus então toma esse povo como sua propriedade de um lugar. E a Bíblia nos fala que Moisés, por meio de 40 anos, andou no deserto, em círculos. Mas por que andou no deserto? Há uma forma que eu comigo em Deuteronômio? No capítulo 1 nós vamos ver ainda. Deuteronômio, nós vamos ver por que eles estavam andando em círculos. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Vai abrir a Bíblia. Quando Deus descantiga o povo de Israel e de Egito, Ele leva para o deserto. Para uma coisa. Não para mostrar para o povo que o povo está vivendo, que está vivendo ali, que está vivendo ali, que está vivendo ali, que está vivendo ali para morrer ali, não viver uma vida destruída, não. Deus leva o povo para o deserto, rumo a terra prometida, todo o objetivo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz a palavra do Senhor, recordar, recordar-te-ás, de todo o caminho, pelo qual o Senhor temer-se de ouro do deserto. Esses 40 anos, olha o que Deus fez com o povo para que eles entendessem. Para te criar, para te provar, para saber o que está no teu coração. Se guardarem ou não os seus mandamentos. Ele te enviou e te deixou de fome, que te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais te conheciam. Para te dar é entender, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Amém? Deixa eu explicar para você nessa noite. Quando Deus tira o povo do Egito, e traz a terra prometida, Deus faz o espaço que o povo nem entendesse. Tudo aquilo que eles precisavam, estava já preparado por Deus na terra prometida. Mas é necessário uma coisa, desde o seu coração, confiar na provisão de Deus e a Hélia. Porque desde o princípio, quando o marco já se cura, é da terra contra Deus. Então, aqui nós estamos no sábado, que Deus, num momento do deslúdio, quando estava lá na taboé, Deus disse assim, não, eu vou acabar com a raça humana, porque ela é pecadora, ela é uma raça, que ela é ruim de coração, desde a sua citação. Mas a vida diz que, então, Deus em um rito de luz, e a vida diz que, Deus salva a Noé e a sua família. Então, daquele tempo em diante, Deus chama Noé, Deus chama Marão, Deus chama Moisés, Deus chama Jacó, Deus chama Helena, Deus chama Eliseu, para tentar levar o poder, ao caminho da vitória. Então, por todos esses anos, Deus não tem isso ou isso. Por quê? Porque Deus precisava mostrar para mim, e para você, e todas as coisas que nós precisamos, para viver nesta terra, não virar na mão de homem algum não, tudo aquilo que nós precisa conquistar nesta terra, e estar preparado por Deus, e virar as mãos daquele que pode, ou seja, e por isso é isso que Deus está dizendo, o povo, para recordar-te, todos os anos que a gente tem que passar, por dificuldade. quantas vezes você passou por momentos difíceis, e disse, para que eu vejo lá, se eu não vou me comportar, e hoje você está aí, sentado agora, me envolvendo o nome do Senhor, quantas vezes você teve um exército chorando, e clamou para o seu povo, achava que ia morrer, ou quem sabe que o povo, outra vez, e aos vocês aqui nesta noite, e está lutando da mesma forma, mas o meu coração eu tenho a certeza, e a esperança, e que hoje o Senhor pode estar na tua vida, hoje quem sabe a luta pode estar difícil, mas a esperança de dizer, de estar aqui nesta noite, é que no amanhã o Senhor, que tem uma arma para você, em nome de Jesus, suponha que o Senhor tem uma arma que seja, mas a vitória nesta noite, o Senhor tem que regar na tua vida, mas o Deus, o Deus, quer terminar com a raça humana, que é a vitória, no deúdo do mundo é, porque nós, nós somos pecados, pela nossa própria carne, pelos nossos olhos, desde a nossa natureza, nós expandamos muito, por aquilo que vem, se nós não vemos, muitas vezes é difícil de ver, se nós não podemos focar, como nós vamos ver, era assim que o povo de Israel, quarenta anos, andando no deserto, e Moisés dizia, o Senhor está tentando, para a terra prometida, e eles no caminho, caminhando, faltava comida, faltava limento, e eles murmuravam, a Deus, mas no momento certo, Deus provinha, uma na parede, a terra, outro dia, a minha no caminho, faltava água, eles, burbuaram, como Moisés, Moisés, ficou com água, e Deus, o viado, a parede, e Deus, mas uma coisa, eles foram burbuaram, porque eles, eles tinham, as suas roupas, sapatos, quarenta anos, andando no deserto, sem comprar, e sem lugar de louco, Deus provinha também, a cada dia, as vestes, para eles, e o vestido, as suas roupas, não rasgadas, não envelheciam, não ficavam pequenas, mas os olhos deles, não contemplavam, essa grande provisão de Deus, eles estavam, atrás do pão, se preocupavam, com aquilo que tinham, que comer, e por aquilo, que tinham, que beber, mas não olhavam, eles estavam, vestidos e formosos, desde o tempo, que saíram, e o Senhor, que o Senhor, tinha cuidado dele, para o povo, muitas vezes, nós olhamos, com as vestes, que o Senhor, tem nos dado, são vestes de honro, são vestes de salvação, se você está aqui, nesta noite, é porque Jesus, um dia, se tirou, de uma terra, onde você estava sujo, aonde você tinha, sua roupa suja, pelo pecado, a sua roupa suja, por tanta equidade, Jesus, ouçam você, cacau, tirou, as vestes, e colocou, uma roupa, e, 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 e muitas das vezes nós contemplamos as vestes que o Senhor nos deu e nós adoramos a Ele restamos das dificuldades que passamos porque nós estamos atendendo dentro da igreja, vestidos com vestes de louvor e com vestes trancas de salvação, adorando ao nome do Senhor nós nos preocupamos com os nossos vores finais do pão e da água que nós temos de beber na sala porque nós temos que ser porque Deus tem que dar isso Deus tem que dar a mim nesta noite está aqui a gente para você que a maior quantia que você precisa para a sua vida o Senhor já entregou nas suas mãos é o nível de acesso com Ele nesta noite quantas pessoas não sabiam estar aqui, não conseguiam estar aqui quantos não sabiam estar sentados estando mas não conseguiram vencer a sua carne não conseguiram vencer as dificuldades os problemas mas você nesta noite se considere muito mais do que vencedor porque você chegou até aqui e a Bíblia diz Jesus só na sua palavra é aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu não lançarei de forma eu não lançarei de forma nesta noite você chegou na casa de Deus quem sabe as suas vestes você não percebeu adorando o amor do Senhor só tem que por favor consegue adorar o amor do Senhor de coração aquilo que já tem as suas vestes transformadas sabe o que é vestes de horror é quando você está lá fora quem sabe o tanto quem sabe você está com um problema tão difícil lá fora e você não está nem aí você não está procurando o povo de Israel quem sabe estão apontando dinheiro pra você quem sabe você está passando uma maior luta e você que está adorando e cantando a glória do Senhor e está dizendo o começo tem provas apagas mas confiem no sabor do pé eu nunca vi o escolheu sem resposta porque aqui eu tenho que escolhi por Deus e a resposta então foi você que escolheu estar aqui com Jesus e escolheu fazer você aqui nessa noite jamais você não conseguiu surpreender a Deus jamais você não conseguiu surpreender a Deus em alguma coisa por isso nessa noite eu diria eu vou na igreja eu cheguei na igreja e vou sair da mesma forma que eu creio não se você chegou na igreja na esta noite é porque Jesus o nosso Deus contém com o céu e com a glória nessa noite eu gostaria de estudar para ouvir a sua palavra e se alimentar nada do mundo que vem aí fora não dependendo a água que você encontra aí fora bebendo com a sua mão com a sua força com o seu braço para o que está aqui o que você precisa para revelar a glória de Deus na terra não nessa noite o Senhor tem um pão e um vestido para dar pra você e a sua palavra todas essas palavras que você está ouvindo é um contamento para você mexer na fala em nome de Jesus as canções que você adorou nessa noite nesse carro é a água do frigênio que o Senhor Jesus está derramando sobre você para mexer a tua alma de todo o azul a nossa natureza ela é reversa a nossa natureza é muito por isso nós muitas das vidas nós andamos ansiosos porque Deus prometeu nos dar uma terra que manda a Deus velha com essa terra a nova Jesus a vida você quer ir morar com essa terra você quer ir morar você quer ir morar Jesus os braços abertos os anos 20 vendidos e se voltando é para isso que você tem vindo na casa do Senhor é para encontrar com Ele então por que ficar preocupado com aquilo que temos de comer ou que temos de investir se interesse dentro de nós ao dobro que é a divina eterna como Ele porque está erros ansiosos muitas vezes mas por que não acontece Senhor mas por que não acontece a Bíblia diz que 12 homens foram espiar a terra olharam a terra e viram na vida da terra na cada lança de Tiago gigantes homens grandes existiam muitas grandes um cachorro era dois homens para poder matar mas aqueles homens estavam cultivando aquela terra para o povo de Deus possuir o dia e o problema tudo dificuldade é uma oportunidade da grande notícia que Deus te dar nas suas mãos a diferença está na maneira que vemos as coisas muitas vezes nós vemos as coisas são um problema muitas vezes nós vemos as coisas são dificuldades muitas vezes nós vemos as coisas de uma maneira etária mas a gente diz 12 homens foram ver viram de antes viram frutos lindos maravilhosos subiram uma terra rica uma terra poderosa uma terra rica e 12 retornaram até os 10 mas somente dois homens tinham a determinação de que por mais que a terra estava possuída para os tantes se Deus cometeu eles iriam possuir aquela terra se Deus iria entregar a terra na chuva e quando nós vemos a palavra de Deus dizendo que se o Senhor se aleatar de nós Ele irá nos entregar pela terra muitas das vezes nós estamos cobrando pesados nos conquistar mas nós não paramos para perguntar para Deus Deus será que Ele está se agradando de mim será que os seus olhos estão sem agradáveis a promessa que não tem para a minha vida a Bíblia nos diz que se os seus olhos forem bom todo o seu corpo se é se você tiver em olhos bom se você olhar para o meu lugar olhar para o meu dia a dia olhar para a sua família olhar para aquela pessoa que vai tapar o dedo você olhar para o meu próximo com os olhos de esperança você jamais vai ficar batido porque você sabe que dentro de você existe uma singularidade que por mais de um mil vão cair ao seu lado e dez mil a tua direita o que jamais será surgido porque é o Senhor o que será a vitória agora quando os dez voltaram falaram o povo todos disseram assim não nós não vamos conseguir nós não vamos conseguir não porque a terra tem gigantes nós somos que gastam todos diante de seus olhos eles irão devorar nós mas a Bíblia diz quando José falou até o povo ele diz que se o Senhor se agarrar de nós ele nos dará aquela terra e nos fará entrar na terra que mana leite e neve versículo 9 diz assim mas tão somente não seja que Deus sobre o Senhor e não tem mais o povo dessa terra porquanto como pão o poder nos demorar retirou-se deles do seu empado o Senhor de aboço não e não os senhores quando se voltaram disseram que a terra que eles eram como gastanhotos diante dos gigantes Josué diz que ele é como pão diante dos gigantes sabe o que ele é o gastanhotos como pão mas o impossível de Deus é como o teu gastanhotos satanás só de tentar contra a tua vida satanás só de vestir pesado para você mas o pão do Vim do Senhor ela vem e será ele na tua vida no nome de Jesus se nessa noite você chegou neste lugar pensado pensando mas eu vou dar para que eu preciso conquistar algo bem maior que essa noite eu quero dizer para você que você já conquistou a caminhada semestral a terra humanamente bela ela está disponível para mim irmãos o Senhor Jesus diz aos seus discípulos eis que eu vou nos preparar vamos nos preparar de uma morada do céu aonde tem rumo a sua água as puras e cristalinas essa esperança do crente a esperança do crente que você está entregando hoje que você está enfrentando amanhã a esperança do crente a tua esperança nessa noite é que o Senhor diz que você adora a glória do Senhor essas águas puras e cristalinas que você tenha no céu já pode ser derramada sobre a tua a esperança do crente nessa noite é que se você chegou até aqui mesmo cansado mesmo desanimado dentro de você o Senhor já está com o alto mais famoso alto do mundo e fora da parte dele é esperança que é positivo que é também o poder de poder adorar a glória do Senhor a glória do Senhor a glória do Senhor obrigado Senhor por ter aqui a glória do meu deus o pé obrigado Senhor por ter aqui eu não me desviei da tua palavra obrigado Senhor por ter aqui eu já conquistei a tua vitória eu já conquistei a certeza que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem em ti e nessa noite eu quero que você em nome de Jesus veja os teus olhos nós vamos tentar a imaginação e você vai fazer nessa noite dentro de você uma retrospectiva e dizer não quero ser como é que me desce e me desce eu quero ir em frente você vai dizer não quero ser como é que me desce e se eu não eu quero ficar com a igreja soltando os problemas são tantas dificuldades são tantas acusações são tantas lutas são tantas dificuldades você vai dizer não eu quero ser como é que me desce